Música Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo. Agora estou indo lá na casa da minha sogra, né? Porque ela convidou eu e o Túlio pra almoçar lá na casa dela hoje. Então vamos fazer aqui um almoço em família, né? Como a gente passa a semana toda trabalhando, né? Final de semana a gente quer curtir um pouquinho, né gente? Vamos fazer um churrasco lá. E como sempre, né? O Túlio já aproveitou já pra comprar mocotó. Porque toda vez que a gente vai fazer churrasco, não pode faltar o mocotó, né? Porque o Túlio gosta bastante. Principalmente do caldo, gente. O caldo é muito gostoso. Se vocês não conferiram o vídeo, né? Que eu até fiz um almoço aqui em família. Eu tinha até mostrado pra vocês, né? Como é que a gente faz o mocotó. Vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Pra vocês lá conferirem. Então vou compartilhando aqui o domingo com vocês, né? Eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, né? Ele é em collab com a Kela Sueli, gente. Lá do canal Receita da Sul. Então assim que terminar meu vídeo, já corre pra conferir o vídeo dela. Lá no canal dela, gente, Ela traz muita receita gostosa, sobremesa, bolo. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Eu também tava aqui me deliciando com cada receita, gente. É pra dar água na boca. Então já pega o papel e a caneta, né? Porque é assim que vocês foram conferir o vídeo dela. Você já anota aí a receitinha que ela vai fazer hoje. Que eu sei que tá top, gente, a receita. Porque é uma delícia a receitinha que ela faz, tá? Então deixem lá muito like. Deixem muito comentário. Que eu tenho certeza que ela vai amar responder todos vocês. Deixem lá a hashtag casinha da Irani, tá bom? Que ela vai saber, né? Que vocês foram lá no canal dela por mim, tá bom, gente? Então é isso, né? Vou mostrar aqui o nosso domingo pra vocês, né? O almoço que a gente vai fazer, tá bom? Então eu espero que vocês gostem aí de acompanhar. Já limpamos todo o mocotó aqui, gente. Ó, tá bem limpinho, né? Terminou de sair aqui do fogo. Aí agora minha sogra vai partir aqui as verduras, ó. Pra começar o preparo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O pão do tulho, gente, ó, já tá pronto. Daqui a pouco a gente vai tirar ele e eu vou mandar ele aqui abrir para mostrar pra vocês. Não reparem aqui na unha dele, tá? Porque isso aí não é sujeira, porque ele inventou de pegar o colocavam com a mão, aí sujou foi tudo, gente, aí sujou a unha toda, ó, mas ficou bem recheadinho. Aí eu vou deixar aqui mais um minuto, aí daqui a pouco quando ele tirar eu mostro pra vocês. O pão do túlio saiu, gente, olha só como ficou, ó. Bem recheado, olha só, gente, que delícia. Pena que só tinha só um pão, né, porque senão a gente fazia mais, mas ficou bem recheado. Tchau. 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 Gente, vim aqui finalizar esse vídeo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco aqui do meu domingo Do nosso almoço que a gente fez aqui em família O Túlio tá lá embaixo Na casa da mãe dele Porque eu até acabei esquecendo de falar pra vocês Que a minha sogra mora bem pertinho aqui de mim Ela mora aqui em cima, ela mora embaixo aqui do lado Aí o Túlio tá até lá conversando Porque chegou umas visitas lá na casa da minha sogra Que inclusive é um tio dele Que chegou de São Paulo, né gente Aí ele tá lá batendo uns papos Eu tava até lá também conversando Mas eu vim aqui bem rapidinho pra finalizar o vídeo com vocês, né Porque a gente vai passar a tarde todinha lá, né gente Conversando um pouco de família, curtindo, né, a família Que isso é muito importante, né Então é isso, né gente Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui pro canal E não esqueçam, né, terminando o meu vídeo Já corre pra conferir, tá bom gente O canal daquela Sueli, lá do canal Receita da Sul, tá Eu tenho certeza que vocês vão gostar da receitinha Que ela vai tá fazendo hoje pra vocês Deixem lá muito like, deixem comentário Como eu já falei pra vocês Hashtag vim pela casinha da Irani, tá bom E também não esquece de deixar o seu like Seu comentário aqui no canal, né E se você é novo ou nova por aqui Já aproveita já pra se inscrever aqui embaixo no canal Pra fazer aqui parte dessa família E compartilha esse vídeo aí com todo mundo, tá bom Então é isso Um super beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau